Um respiro em meio a tantas notícias ruins? Pelo movimento na fábrica, é possível perceber que, devagar, as coisas estão voltando ao normal. Dados do mercado de trabalho de fevereiro, divulgados pelo Caged, o Cadastro Geral de Empregos, mostram que, desde 2004, Beltrão não tinha um mês tão positivo em contratações. Os setores que mais se destacaram são serviços, indústria e comércio. O número de contratações, 1.222, superou o de demissões, 755. No mês de fevereiro, o saldo de empregos em Beltrão ficou positivo em 367 vagas, primeiro no sudoeste e sexto no Paraná, atrás de Curitiba, Cascavel, Londrina, Toledo e Ibiporã. Nesta fábrica de móveis planejados, o número de contratações aumentou apenas com uma sinalização de melhora da demanda no setor. Na questão de contratação de funcionários, o mês de fevereiro foi positivo. Em relação aos meses anteriores, nós tivemos um acréscimo de 2% dos nossos funcionários. O presidente da Câmara de Dirigentes Logistas atribui o saldo positivo de fevereiro ao resultado das vendas do comércio no início do ano. Digamos, até por conta de um início de ano bom, janeiro foi um mês que a gente vendeu bem, houveram novas contratações e isso é o reflexo que vem sempre de um mês e acaba refletindo no mês seguinte. Então, esse resultado que teve em fevereiro, digamos para março, é o resultado do início do ano. Na Agência do Trabalhador, um outro termômetro confirma os dados do CAGED. Em fevereiro, foram emitidas 250 carteiras de trabalho, número bem maior do que a 65 de janeiro, ou seja, mais jovens procurando emprego. Já os pedidos de seguro-desemprego caíram de 333 em janeiro para 221 em fevereiro. Isso se traduz em menos pessoas demitidas. Tem dias que nós temos muitas vagas, né, que todo dia a gente recebe, no início da manhã é colocada as vagas no mural, né. Tem dias que entram muitas vagas, né, que a nossa lista fica grande, tem dias que a lista é mais enxuta, mas nós sempre temos vagas.